Como é que é malta? Bem-vindos a mais um vídeo, esta vez de 2ª Taça de Portugal ao Nil, vamos até o Algarve. Entretanto vamos até Tomártica Malta dos Wild Boys, ainda temos de passar por Lisboa para apanhar mais Malta. Somos uns quantos valentes esta vez, vamos lá ver se não há desastre como na última prova e vou dando notícias. A Mala dos Mantimentos, a Mala das Gumbas. Lá estamos, dormi como costumo, mix a comer, iremos aqui buscar este icónico migole. Vamos lá, muito boa tarde. Então Malta, mais um apetite, já estamos assombrados da Portela, os bikes uma puta de casa, cuidado. Deixe-me-vos mostrar. Está há uma piscinazinha à maneira, uma vista brutal para o Porto Sol e assim de repente... Tau! Pedro José! Estrear a casa assim grande. Bora! Estás a chamar para Youtube? Estou. Estão-te a pagar? Não. Ainda. Ainda. Só para pesquisar é só o tamanho original da minha tela, ok? Se vai desaparecer! Vai desaparecer! Vai! Vai! Joga-te! Vai! Os ongles caras! Vamos ali! Oh! Deputaram! Desfumaço! Jesus! Mix estão! Bora! Vamos aqui continuar a mostrar a casa, Malta! Vamos lá! Joga-te! Vizinha! Bimba do costume! Playstation man! Oh! Playstation! E trabalha! Mais um quartinho! Aqui, cama da princesa, porque esta merda se a sair da luz é aqui. Não abre, abre lá. Então vai, tenta. Anda marica, estão? Abre. Como é que está a tua coragem? Ah, é só um cá. Fala barato. É simples. Mecânicos, é esta hora. Ah pois é. O melhor que os mecânicos é... Os raibers. Gajas do raibio, quem não acha? Isso vai te fazer uma brincadeira se a chorar. Foda-se. Aqui pessoal. Aqui de treinos. Tudo limpinho. Espero que se mantenha assim. Que o vento nos manda ao chão. Que repele esta pista ao vento. Já. Foda-se. O que é isso? Que é isso? Estão assim? Não, não. Estão assim? Estão assim? Estão assim? As pessoas não fizeram aqui aquelas mástias, mas elas têm várias coisas separadas. Ai, a pôda se ficaram logo aqui à porta! Eu tenho esta ideia de roupa! E é que por caralho esta merda fica cobrida com o boxe agora! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Malta, já fizemos umas tirilhas, agora aqui o Sr. Aires. Se não fizeres o rouvê, o condições, ela manda de concha para cima. O rouvê manda para cima para cima! Não faças isto! Os meus seguidores vão achar que eu sou um alcoólico! Fua! Estavas a zero, a energia interna! Ah, eu sabia que era assim qualquer coisa! Esta é mais esta! Que é interna! Sim! Está aqui o homem! Tu és mesmo! Está aqui o processo! Não, as merdas com gás é para aí, não é? Mais, mais! Os alunos todos! Bora professora! Matemática, vocês lembram-se de limites? Quantas em que ano? Décimo-secondo! Vai! Diz aí! Anda! Tá! Tira! Tira! Tira-tira! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E isso aí é o água. Não faz mal. Não faz mal? Não faz mal sem água. Então, Ginga. Filma aí, Zé. Vai. Olha. Olha, olha, 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 olha. Dia malta. Um dia de prova. Tempo. Tempo ficou uma merda. Passa um delicado. Daquete está a resolver o problema. E se eu fazer a prova, vamos lá ver o que é que dá. Vamos lá. Cara, eu fui no primeiro salto. Tá. No primeiro salto, tu é o que? Da reta? Já, fiz a picada. Então não faço, é melhor não fazer. Passas baixinho e me faço na rua. Eu não sei fazer, eu não sei como fosse, eu não sei passar assim. Mas é uma questão de sorte, porque o guarda malta que passou, o vento está a praia. Vamos malta. Vamos ver os prós. Para mim, a prova está acabada. Acabou ontem, é o fim dos treinos. Problema mecânico, não consigo resolver. E mais sorte para a próxima prova. Vamos atualizar aqui o estado do marco. Termostato, cárter, tudo. Junta da cabeça. Não é? Embreagem. Mas há alguma coisa que tenhas boa, não? Já, um postão. Perguntei, tens alguma coisa boa? Tenho. O quê? O fígado. Não, o fígado é o que está em pior estado. Ah, pronto. E ficamos assim, malta. Vamos aqui, tomar uns prós. Para vos mostrar. Vai. Não é não. Para, Luan! Não entes, não entes. Malta, isto é o melhor das provas. Reparem. Uhu! Bora Bora. Bora Bora. Salta, 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 salta! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, David Vai, cara Vai, cara Fora, Maritas Fora, Maritas Fora, Maritas Vamos ter o outro Ficas nervoso? Não, não gosto Por que não gosto? Ai, não gostas que eu falo? Nem perdo Não, não gosto Não, não gosto Dizacivil, Maritas Damos Dizacivil, Maritas Te amo Município de São Brás Fica a frente Caramba E os vencedores Turiquitas Wildback Elgão do Reino Mas tem que ser de longe É para a gente não perder tudo Não, mas isto não é perigoso Isto é perigoso conforme o teu pé É, tiras este Não, por acaso nunca andei Se quiseres dar a volta Macha atrás Não, não, empurrar não, eu vou Deixa-me, tá bom Bora Eu não gosto de mudejar Eu não sei mudejar de cabeça Tá bom? Sim Não, vai, filma Bora Não me empurres a sério Vá Pessoal Aqui é Margarida Bandeira Vamos agora dar um mergulho na piscina E um E dois E três, quatro, cinco Que merda de ideia da Margarida Bandeira Que merda de ideia da Margarida Bandeira Então, já está? Já está? Já está? Ai 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 Tchau